Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir Tá tão complicado pai, eu confesso tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa Nem que fosse arrastado, eu não volto pra trás Fica aqui comigo e não sai mais És o meu alívio, tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho para avançar Quai, seu app de vídeos curtos